Eu acreditei nas suas mentiras E desconfiei o meu amor Deixou em pedaços minha vida Se quer destruir o que restou Sai daqui, não quero te ouvir Não tem mais privilégios pra você Tentar me esquecer Confia em que a saudade que eu sentia Cortei os beijos que te pertenciam Você não tem jeito não Tinha moradia no meu coração Troca meu abrigo pela rua Se tá passando frio a culpa é sua Você não tem jeito não Tinha moradia no meu coração Troca meu abrigo pela rua Se tá passando frio a culpa é sua Eu acredito nas suas mentiras E desconfiei o meu amor Deixou em pedaços minha vida Se quer destruir o que restou Sai daqui, não quero te ouvir Não tem mais privilégios pra você Tentar me esquecer Confisquei a saudade que eu sentia Cortei os beijos que te pertenciam Você não tem jeito não Tinha moradia no meu coração Troca meu abrigo pela rua Se tá passando frio a culpa é sua Você não tem jeito não Tinha moradia no meu coração Troca meu abrigo pela rua Se tá passando frio a culpa é sua 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 Obrigado.